Teve um dia que um aluno me perguntou assim, quando que eu devo estudar para um concurso? Eu estou na faculdade ainda, quando que eu devo começar a estudar? Eu não sei o que você vai fazer, se você vai fazer um concurso, se você pensa em empreender, se você pensa em trabalhar numa empresa privada. Independente de qual é o caminho que você vai seguir, a universidade é o preparo. Se você estudar, seja lá o que for, a faculdade, o curso, a pós-graduação, não sei o que você está fazendo, mas se você estudar do jeito certo, você vai tirar melhor proveito disso. Então, eu não preciso estudar quando eu vou ser cobrada disso. Se eu fizer o processo de uma forma correta, eu vou reter essas informações, eu vou aprender. Esse é o ponto chave. Então, a mensagem que eu quero que vocês entendam com essa nossa conversa de hoje, é que eu preciso sim me preocupar com o ato de como aprender. Eu preciso saber aprender a aprender. Quem sabe aprender, tem muito mais tempo livre, vai tirar muito mais proveito. E um outro ponto, olha quanto conteúdo que a gente tem de graça na internet. Hoje, informação não é poder para ninguém, porque a informação está disponível, gratuita o tempo todo. O que é poder é como que você processa essas informações. Então, se a gente quer tirar vantagem dessa era que nós temos hoje, com tanto conteúdo, com tanta informação disponível, eu preciso saber como que realmente eu posso processar essas informações de uma forma construtiva. Caso contrário, pessoal, quanto mais informação, pior. Mais perdido você fica, menos você sabe utilizar tudo isso, você não sabe nem o que você deve consumir, que esse é um outro ponto de como você aprende, que é qual conteúdo eu seleciono para estudar. Como que eu faço essa seleção de conteúdo? Como que eu diferencio o conteúdo interessante do conteúdo importante? São coisas diferentes. Tem um monte de coisa interessante, mas que não é o que eu preciso. Eu preciso focar naquilo que realmente eu estou precisando naquele momento. Porque conteúdo interessante, principalmente para quem gosta de estudar, é o que não falta. E aí, às vezes, a gente se perde estudando, acessando um monte de coisa que é interessante, mas não é isso que vai nos gerar resultado. né? Mas...